A CIDADEÇÃO 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 Para trás, rola aqui, quadrinho! Outro lado é com a esquina! Outro lado é que a passar a pior! Volte ali, câmera para trás! Camulete aqui, rola quadrinho! Outro lado é que a esquina! Outro lado é que a avista ao par! Eu não prometo que certinha aqui é esse, com a voltinha, fradre! Pega as partes de cavada! E na renda, no cara só não foi o que eu nunca! E a motivada beat em algo. Pega todas, que levaram meu lugar! Vamos, calma que��ia! Que meram a viruses que amanos do replaced. Oh, calma quebreia! Vamos, calma que a fé. com a estrança do par. Táảng que gravemente 벌 se aproxima de a minha vida. Uma voltinha pra abrir. Olha aqui que se não vai pegar ele. Olha o senhor pra mim. Vai trago, olha aqui pra mim. Vão pro lado da igreja. Vão pro lado da minha porta. Olha pra mim tudo que eu tinha aqui. Uma voltinha pra abrir. Pega as mãos que pensei. Camarão que os dois deixam passar a vitória. Foi isso. Eu tô com a primeira, na verdade, eu tô com o nome do sete! Vai. Né truco para uma caminhada. Não vai. C$%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&! Bate! Bate! Coisa me a mas, não é, não é? Ele normalmente não vamos sair de novo, eu digo! Vou. Agora fica boa jeito. E se pode falar muito mais atenção. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha o senhor para baixo! Vai aproveitar o seu dinheiro! Olha o senhor para baixo outra vez! Para trás, não há com o quadrinho do carro! O outro lado é coisinho! O outro lado deixa passar a chão! Olha o senhor e que entra para trás! Acabará que tem tudo que você entra na escola! Para ver alguma coisa! Olha uma esfera para baixo! Veja uma esfera para baixo! E aí Música 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 Qual foi o salmão mais pesado que o senhor já pescou? O salmão mais pesado que eu apanhei na minha vida tinha 52 libras. Era um peixe enorme. Quantos quilos? 52, aí por roda de 23, 25, até 23, 25, era um lindo peixe. Mas de 20, então já apanhei muitos. Isso no mercado deixa um bocado dinheiro, não é? 20 quilos. Sim, mas aquilo é para uso. Tava em seis. Fecha! 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 Para ver se a minha voz, para ver se a minha voz está com eu a deixar. Eu ia pelo mar fora, eu ia pelo mar fora, eu ia pela fora Siga aí, amai pelo mar fora, eu ia pelo mar fora, eu ia pelo mar fora, eu ia pelo mar fora, rola aqui sem quem amai o parei ouvir-te para tanta nova ouvir-te para tanta nova sem ouvir-te para tanta nova sem ouvir-te para tanta nova sem ouvir-te para tanta nova falta tirante em cristo olha-me-te para o centro ouvir-te para o rosto da direita ouvir-te para tanta nova sem ouvir-te para tanta nova sem ouvir-te para tanta nova fecha pai, fecha falta tirante em cristo mais para o centro olha a roda de andar para trás agora para ali agora para ali agora para ali agora fica já a rovinha cheia e quebra para lá quebra mais uma vez quebra adiante e transeia-se e fecha quebra adiante e fecha vai para o centro vai para o centro vai para o meio para trás fica a rolar Tecnológico Fechbite Fechbite E vai ficar Aplausos Fica a manhã cheia Quebra para lá Quebra e transeia Aplausos 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 Eu lumei na capa abaixo Ó lua da aneia noite Eu lumei na capa abaixo Eu soube ao meu amor E as escuras em baixo Eu soube ao meu amor E as escuras em baixo Eu lumei na capa abaixo Eu lumei na capa abaixo E eu lumei na capa abaixo BC,INMsize, lei E as escuras em alto Amém. Vem lá, senhora, para a avião. O meu banho, banho à noite, pela vida me jovou. Mais uma senhora avião. Vira por mar e rola, rola já. Vem lá que eu fui, vira o mar. E quebra-me junto. E entre os seis, já corriamos a volta. Aqui até a boquinha, ai, por tu falar-nos de pato. Não a terra como a minha, ai, por tu falar-nos de pato. Estou atrás, trocas no senhal. As mulheres da nossa terra, são algo bem, não são todos. As mulheres da nossa terra, são algo bem, não são todos. Ou são sete pares de meios, para fazer as pernas ruas. Mas para o mar, são sete pares, com a minha cheia, para fazer as pernas ruas. Se eu me transeia, 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 se eu me transeia. Ce, ce. Vá para o mar, atrás. Vai pra o mar. não pode nestares ruas. Lalupe. Aviante, feche-o, mais. Eu sou pela tua vida Vai ser que não me luda Eu sou uma vida Eu sou uma vida Eu sou uma vida Eu sou uma vida Agora para a frente Vai ficar Obrigado! Açores Grupo Central Vídeo Digital Faria Disponibilidade, qualidade e profissionalismo